Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje vou falar a respeito do NBC Bank, tá? Mais especificamente do cartão de crédito Rabush Vários clientes estão tentando efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito Rabush No entanto, não estão conseguindo efetuar o pagamento da mesma, tá? E aí galera, quero saber se você já conseguiu entrar em contato com a central do NBC Bank Comenta aqui abaixo, tá? Você já conseguiu selecionar o seu problema? Pois vários clientes estão nessa luta, né? Entrando em contato com a central da NBC Bank em relação à fatura do cartão de crédito Rabush E muitos falaram que chegaram a passar mais de uma hora, ok? Na filha de espera, e no momento que vão ser atendidos, às vezes a ligação cai Ou às vezes o cliente fica cansado de esperar mais de uma hora ali na linha telefônica E como a gente sabe galera, aqui no Brasil, os juros do cartão de crédito são os juros mais altos do mundo Ninguém pode deixar atrasar a fatura, né? Principalmente se está com o dinheiro em mãos E para vocês não ficar no prejuízo galera, não passar aí furada O que eu recomendo para vocês é ativar a função DDA Que é o débito direto autorizado E para isso, eu recomendo o Banco Itaú e também o Banco Santander Que são dois bancos tradicionais de alto respeito no mercado E após ativar essa função, todos os boletos que fecharem seu nome emitidos no seu CPF Irão aparecer nessa opção E você pode escolher quais boletos você quer pagar, tá bom? Mas atenção, se você se interessou em selecionar esse problema Ou até o problema de outro banco em relação ao pagamento de boletos Comenta aqui abaixo Se verá, deixa o passo a passo completo Que vou fazer todo o passo a passo para você sem erros, tá bom? Não deixe de comentar se você já conhecia essa opção DDA Para pagamento de boletos emitidos em seu CPF Comenta aqui abaixo, tá? Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo